A de ladrão, ela faz de tudo pra ganhar condição Joga a postura e a de piça na mão Sou a movada, jogo o popozão Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Só que os caras não podem proporcionar Fazer ela sair pra ganhar louvete É presente da palma, é uma espelha de gris Só que ela está indo no momento Eu me lavo Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai, 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 acaba Se ela quer, ela vai sentar pra cá Que, que, que maravilha Mas que delícia Quando elas vê o DJ DNA Achei, bicha Vou te lançar na mão Aí elas viram Esse é o clima T-t-t-triagem Esse é o clima Chama É, 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 é piru É piru nas meninas É piro, é piro nas meninas É piro, é piro nas meninas É piro, é piro Essa, essa mina, ela tá muito gostosa E pros pais, ela não deixe nada É o excesso de sucessada O moleque é índia Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão, fumando um do bom por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser colar, tenha só me seguir Mamma, mamma, baby Se ela quer, ela vai sentar pra cá Que maravilha Mas que delícia Mas quando elas vêm o DJ DNA Acheira que bizarro pode lançar na cama Só por você, a lua do rato E às estrelas pro Malharam se amar Já não é bonita Aí quando me vê vira o outro Tá possuída a cadela Piquizinho do mano O nosso vício vem daqui Ela vem na cavalgada Tô tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Eu desvendei com a galera Deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu tô de Rafinha e o bunda da salada Vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta Isso acaba na frente do paredão que ela senta Isso acaba, peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A galvinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai, com essa cara de safada Vai, 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 com essa cara de tarada Vai, vai, e também de sua danada E o black já tá na mesa, não vinha, fica empratada Vai, vai, sobe e desce sua danada Vai, vai, me joga a foda muito febrada Vai, vai, me sobe e desce sua danada E o bunda da salada Vai, 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 com essa cara de safada E o bunda da salada Vai dar em que? Vai dar em que? Vai dar em que? Vai dar em nada